Como copiar o link do WhatsApp? Hoje, neste vídeo, você vai aprender como copiar o seu link do seu WhatsApp para poder compartilhar com seus amigos, ou você poder colocar no Instagram ou qualquer outra rede social. Para você poder copiar o seu link, é muito simples. Vocês não vão estar utilizando o WhatsApp, ok? Vocês acessam aqui qualquer aplicativo que dá para você escrever. No meu caso, estou utilizando o Google Chrome. Em seguida, a gente vai tocar aqui na barra de pesquisa somente para a gente ter acesso ao teclado, tá, pessoal? Tendo acesso ao teclado, vocês vão estar digitando aqui esse endereço, w.a.me. Feito isso aqui, agora vocês vão ver, vão colocar uma barra, tá? Então, vocês colocam aqui uma barra. Colocando uma barra, digite aqui o mais. Em seguida, o 55, que é o DDI do Brasil, tá? Feito isso aqui, vocês vão colocar primeiro o seu DDD, tá? Do seu número, por exemplo, aqui em São Paulo é DDD11. E colocando o seu DDD, vocês vão ver e vão estar digitando aqui o seu número. Então, digite aqui o seu número. Digitando o seu número, basta vocês virem aqui e copiar esse endereço aqui que você acabou de estar criando, tá? Copiando ele aqui, pronto, você já tem o link do seu WhatsApp. Se eu clicar aqui em ir, vocês podem ver que ele já vai me levar aqui diretamente para uma parte de conversa. Então, aqui basta eu clicar em iniciar conversa e já vai para uma conversa com esse número. Esse número aqui, lembrando que ele não existe, é uma sequência de números aí, tá? Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilhe e não se esqueçam de se inscrever aqui em nosso canal.